O papel da agricultura para aumentar a produção, preservar o meio ambiente e diminuir a pobreza. Pontos que serão levados a Rio Mais 20 e que foram apresentados hoje pelo Ministro da Agricultura. O repórter Adilson Mastelari ao vivo tem as informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O documento com os principais pontos da agropecuária brasileira para a Rio Mais 20 foi elaborado por um grupo de trabalho do Ministério da Agricultura e traz contribuições do setor para os próximos 20 anos. O ministro Mendes Ribeiro Filho destacou o incentivo à assistência técnica e também à extensão rural para garantir o acesso à terra, às tecnologias e aos meios de produção com inclusão social. O documento também aponta para o desenvolvimento da agricultura orgânica e para uma maior integração do cooperativismo rural que são aí instrumentos indispensáveis para uma economia sustentável e sem desmatamentos de novas áreas. O nosso desmatamento ontem foi inclusive mostrado ao Brasil todo o menor índice de desmatamento ocorrido. A nossa agricultura de baixa emissão de carbono, o nosso projeto principal, o ABC, é algo que já vem mostrando resultados extremamente importantes.